Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo Tô aqui preparando um voadorzinho aqui pra poder colocar o Cascavel, né? Como falei pra vocês, vou tá fazendo vários testes com ele Pra brincar mesmo, o passarinho já tem a mexida dele certa, a mexida dele normal Só que como já acabou o Inter estadual, o Nacional, o Estadual, já acabou todos os torneios que eu tinha interesse de participar aí Vou tá fazendo umas doideirinhas com ele agora, finalzinho de temporada Antes dele ir pra muda, né? E uma das doideiras é essa aqui, rapaziada Vou tá colocando aqui, ajeitei o voador aqui e vou tá mostrando pra vocês aí o que eu vou fazer com ele aqui Vem que vem Tá aí, rapaziada, tudo no esquema aí Já preparei o galãozinho Coloquei o Cascavel aqui Desse lado Todo o trato aqui Agora eu vou preparar o lado de cá Pra poder ver quem eu vou botar do lado de cá Né? Vou tá mostrando tudo pra vocês Beleza? Bora que vão, já vai deixando aquele like aí Vai se inscrevendo no nosso canal Canal de dicas e manejo aí que ajuda você a conquistar seus troféus aí Valeu, rapaziada Aqui é de verdade sem mimimi A gente puxa o ano inteiro E graças a Deus tem bons resultados aí o ano inteiro Vem que vem, vem que vem Vem no parque Bom, rapaziada, já tá tudo no esquema ali Coloquei ali, ó Cascavelzinho já tá ali Tá vendo? Os cavelzinho tá aqui, ó E aqui tá um dos parceiros Aqui embaixo tá o outro Que é gola Um gola e um baiano Geralmente quando é mexida no parceiro assim É assim, ó Um parceiro aqui Um parceiro aqui E o seu de roda no meio Né? Justamente pra poder dar uma travada no coleiro Eu resolvi botar diferente Botei os dois no voador de um lado Botei o coleiro de roda meu E do outro lado botei os outros dois coleiros Como parceiros Isso daí vai ser bom pra quê? Eu acredito eu Vai dar uma travada no coleiro Aqueles coleiros que cantam demais Entendeu? O Cascavel, por exemplo, tá cantando muito Muito, muito mesmo Então eu acredito que vai dar uma esfriada nele Vai dar uma... Tá, ele aprontou muito, né? Chega essa época que os coleiros começam a aprontar mais Então eu acredito que essa mexida aqui Vai ser uma mexidinha bacaninha pra ele Vamos ver É a primeira vez que eu faço esse tipo de teste aí Em parceiros e tal Até porque meus coleiros que estão do lado aí São de roda Não são coleiros cheios nem nada E vamos ver o que que dá aí, rapaziada Tamo junto Não se esqueça aí de se inscrever no canal Comenta Esse daí é o primeiro teste que a gente vai fazer A gente vai fazer vários testes pra vocês aí Mexida do John Jones Mexida do Maluco Mexida do... Do... Do Cometa Do... Da Praia Enfim Vamos estar mostrando várias mexidas de coleiro top pra vocês Na prática Com o nosso coleiro Cascavel aí Valeu, rapaziada Tamo junto Deixa o likeão aí pra nós, hein Valeu Amém Amém Amém